Ter seu filho, sem fazer, sem ir para a recepção, para fazer seu estado, não. Ela só ia ali pedir aquele favor, porque ela tinha ali o aparelho em casa, mas ainda não servia. O médico pediu que ela fosse até o hospital. E aquele primeiro atendimento, hoje eu falo para refletir o quanto foi importante quando aquela enfermeira olhou para ela e disse, vocês, seus retemas estão tão fortes, deixa a médica lhe ver. Não, mas eu não estou sentindo nada. Nem isso, não, não estou sentindo nada, dor de cabeça, nada. Mas mesmo assim, aquela atendente levou minha filha até a médica, que também de imediato ouviu, fez também os interrogatórios, olhou para ela e disse, você vai ficar internada. Você está com medo de um começo de eclãs. Eu, na minha pessoa normal, olharia para a minha filha e viria ela bem. E quando, dentro de duas horas, minha filha estava tendo uma eclãs. E eu pude ver e comprovar com os meus olhos, aquela equipe médica daquele hospital, cuidando, correndo, chama a ambulância. Ela já tinha sido colocada no sistema para ser atendida em sobra. E aquela médica dizia, não, corre com ela para a Craterus, que ela não vai resistir. Eu, na minha condição de mãe, simplesmente levantei os meus olhos para o céu, clamei a Deus e disse, Deus, salva a vida da minha filha. Deus, usa as mãos do médico, dessa equipe de enfermagem e salva a vida da minha filha. Quem esteve naquele dia viu meu desespero, porque de mim não tinha nada, a não ser a minha fé e crer. E crer no profissionalismo de médico, de enfermeira, de uma atendente, que eu agradeci no outro dia, quando eu vi essa frase. No dia 26, o meu amanhã foi outro dia, porque eu tive a minha Nelane e a minha Ana Cecília, que sábado fez 10 meses. Viva o SUS! Viva o Sistema Único de Saúde! E essa oportunidade. Hoje, eu já entrei aqui com esse desejo de parabenizar, de expressar para vocês o quanto vocês são importantes na vida dos seres humanos. E essa é a minha fala, como a Ana inteira, porque no dia eu agradeci a todo o meu município. Nova Rússia que está de parabéns. Nova Rússia tem evoluído, tem crescido dentro do Sistema Único de Saúde. Parabéns a todos os profissionais.